Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Treta News. O Sérgio Sacani postou um vídeo contando que foi assaltado na noite da última segunda-feira, após sair do seu trabalho na sede do Flow Podcast em São Paulo. Ele disse que um homem quebrou o vidro do seu carro na Avenida do Estado e levou o seu celular. Além disso, avisou a todos que o ladrão está usando o seu telefone para pedir dinheiro pelo Wise e pelo WhatsApp. Olha só! Atenção pessoal, fui assaltado, estão usando o WhatsApp para pedir grana. Não sou eu, eles estão pedindo pelo Wise. Salve, salve amigos da astronomia em todo o mundo. Tudo bom com vocês? Estão comigo? Não tá não, galera. Ontem à noite, saindo lá do Flow, né? Eu fui assaltado, cara. Isso mesmo. Já fico no alerta aí para vocês. Ali na Avenida do Estado, cara, tem um farol ali embaixo do viaduto. Não parem nele. Eu sabia que não era para parar. Eu nunca paro nele. Mas ontem não deu porque eu tinha um taxista parado lá, cara. Então, um cara quebrou o vidro do meu carro com uma arma, apontou a arma para mim, me pediu o celular, entreguei o celular para ele e pronto, entendeu? Então, é o seguinte, eles ainda estão usando o Instagram, essas coisas que eu consegui já tirar, tá bom? E o WhatsApp eles devem estar usando aí. Então, assim, caso você receba qualquer mensagem pedindo dinheiro, pedindo Pix, tá? Não faça nada, porque eles estão usando a estratégia de pedir no WISE, tá bom? Então, e tem uma vantagem que vocês vão notar que muitas vezes eles falam. Que eles falam graças a Deus. E eu, como um bom ateu, não falo isso. Então, estou brincando, tá? Mas, então, é isso aí. Então, fiquem atentos aí, tá? Qualquer coisa, me chamem, me mandem aí no Insta aí. Eu já tirei, agora eles não estão mais com acesso no Instagram. E no WhatsApp, só tomem cuidado aí, tá? Então, se pedirem qualquer coisa, não sou eu, beleza? Um grande abraço aí, vamos conversando aí, vamos tentando resolver tudo isso. Valeu, pessoal! E também é notícia! O Zóio expôs em seu Twitter que foi bloqueado pela sua nova fé, a catarinense Mayara Baltazar. Mas depois, ele ficou muito irritado com os seguidores que foram mandar mensagem pra ela. E escreveu. Acho engraçado esses gados, filha da p***, indo mandar mensagem pra ela. Tem chance, seus vagabundos. Quando você tiver fama, você consegue uma também. Não é assim que vocês pensam de mim? Acha que só fama pra eu conquistar uma pessoa? Aprende a fazer uma mulher g***a. Depois nós conversa. Enquanto isso... Em meio a uma suposta crise financeira e as demissões da Netolab, o Felipe Neto deu uma declaração em seu Twitter que exibimos no vídeo de ontem. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link na descrição. Mas o pronunciamento parece ter piorado a situação do youtuber e os fãs continuam criticando as atitudes que ele teve com Samanta e suas outras ex-funcionárias. A quem ele tratava como amigas na frente das câmeras. Vários fãs de Felipe e do seu canal estão decepcionados e disseram que não vão mais assisti-lo. Confira alguns tweets. Realmente, ciclos se encerram. Por isso, não assistirei mais o canal do Felipe Neto. E nem serei um inscrito. KKKKKK. Sério, o Felipe Neto parece que tá pouco se... Eu acompanho ele desde 2017. E nunca imaginei que ele se tornaria alguém tão frio assim. Pessoas que passaram anos trabalhando com ele, ajudando. Até mesmo dando apoio emocional. E ele tá agindo assim? Como se não fosse nada demais? A Netolab simplesmente já era. Ciclos se encerram. E acho que essa é minha deixa. Mais de 10 anos acompanhando o canal Felipe Neto. Hora de parar. No fim do dia, a Netolab não é um grupo de amigos se divertindo. É uma empresa. Acontece, Felipe Neto. E quem passou pra gente a ideia que vocês eram amigos foi você mesmo. Ninguém achou que tava virando fã de uma empresa. Mas sim de um grupo de amigos. Será que Felipe Neto é uma pessoa ruim? E eu não quero aceitar porque ele é meu ídolo de infância? Felipe Neto é um covarde. Ele ganhou rios de dinheiro com a Netolab. Na ideia de que eles eram como uma família. E agora? Vem com essa de que eles são uma empresa e precisam fazer cortes? Que cortes são esses que dizimou quase toda a equipe feminina? Sobrou pelo menos uma? Depois de anos tendo considerado Felipe Neto como um pai pra mim. Pode ser bobo. Não vejo mais coerência em tal atitude. Desde que eu o acompanho há oito anos, ele mudou suas atitudes. Mas esse último ano foi decepcionante. Essa nova era. Ele não é mais a pessoa que eu admirava. Ele se tornou uma pessoa chula. E o estopim pra mim foi como ele vem tratando a Samanta. Pessoa que ele considerava como irmã. Depois que a Ditaku já apareceu. Texto bem f***. Mas estou deixando parte de mim pra trás. Oito anos da minha vida que fui muito feliz. Adeus, Natolab. O Felipe Neto aparece aos 45 do segundo tempo usando termos a empresa, turbulências, desligamento, contribuições. E a gente que se exploda por achar que tinha requisitos de amor e amizade na empresa dele. Sou fã do canal há 11 anos. Então sim, eu posso falar sobre esse pronunciamento. Pois foi direcionado a mim. Já que eu era uma fã ativa do canal. Provavelmente você nem vai ler isso, Felipe. Mas eu precisava me expressar. Sim, Felipe. Era pra você ter falado algo. Não tem isso de, vão dizer que estou transformando em algo sobre mim. Porque, pasme, pela primeira vez, era sim sobre você e seu posicionamento. Era sobre você, sua empresa, seu canal e sua rede de amigos. Sim, amigos. Pois foi sempre o que você deixou claro. Seja em atitudes ou palavras. No fim do dia, a Netolab não é um grupo de amigos se divertindo. Então quer dizer que no fim do dia, a Netolab não é um grupo de amigos se divertindo? Ok, então por que você fez parecer o tempo todo ser sobre isso? Por que você criou os Lois 5? Em todos os vídeos, você falava que eram seus amigos, sua rede de apoio, fez pacto de solteirice e tudo mais? Não é coerente, Felipe. E não é verdadeiro com o seu fandom. Afinal, o que é a verdade? São amigos? São colegas de trabalho? São os dois? Ou só uma coisa ou outra quando lhe convém? Porque na hora de produzir conteúdo são amigos, são best friends forever, mas na hora do aperto e ter que realizar demissão em massa, são só colaboradores. A conta não fecha. Se você não queria que as pessoas se misturassem, era só não misturar. O que não dá é pra essa altura do campeonato ficar apenas dizendo que, ah, hein, foi coisa da empresa e coisas que não se relacionam. Se é pra tratar como empresa, então a empresa Netolab e você deveriam ter dado uma explicação. É decepcionante como fã. Ver que não teve o mínimo de tato com essa situação. E nem tô falando do fato de não ter tido o mínimo de agradecimento público para a trajetória da Sam, já que vocês se resolveram no off. Mas sim para os seus fãs, que acompanharam essa trajetória não só porque queríamos, mas porque fomos convidados a participar desse dia a dia. Virar membro é isso, né não? Por fim, sinto muitíssimo que sua dita cuja esteja enfrentando hate. Ela não merece ódio. Na verdade, ninguém merece. Merecíamos só um esclarecimento. E desejo de coração que você tenha maturidade de ignorar comentários de ódio e focar apenas em quem deve o mínimo de esclarecimento. Seus fãs, agradeço pelas risadas e conteúdos leves que você proporcionou ao longo desses anos. Boa sorte nessa nova fase do canal. Afinal, como você mesmo disse que consegue se reinventar, mas pra mim não dá mais para encarar você e seu conteúdo da forma que encarava antes. Beijos e paz. E também é notícia! E parece que não é só Felipe Neto que está enfrentando dificuldades em 2024. Segundo o site O Antagonista, a estreia de Lucas Neto no SBT flopou, pois a audiência do seu programa deixou a desejar na primeira experiência na TV aberta. A primeira exibição do programa Lucas Neto e a Escola de Aventureiros garantiu apenas 1,6 ponto de média ao SBT. Enquanto o desenho Tom e Jerry, que foi exibido logo depois, teve 2,5 pontos. Este vídeo é patrocinado pela Blaze. Blaze é um site de jogos de azar, onde você pode apostar dinheiro real em jogos como Crash e Double. Você deve ter 18 anos ou mais para jogar. Crash é um jogo muito fácil de jogar. Você aposta dinheiro, vê o multiplicador subir e faz o saque quando está satisfeito com seus ganhos. Você pode ganhar até 100 mil reais em uma única aposta. Eu recomendo usar o método de depósito Pix. O dinheiro estará na sua conta Blaze em alguns segundos. Para saques, você pode usar saques bancários. Que é uma maneira fácil e segura de colocar os fundos em sua conta bancária rapidamente. Inscreva-se agora com meu código especial treta e receba um bônus. Enquanto isso... O streamer e jogador profissional de Minecraft Forever postou um vídeo ontem se explicando sobre as acusações de pedof... Que vem recebendo no Twitter. E foram noticiadas aqui ontem no Treta News. Para quem ainda não assistiu, o link está na descrição. No vídeo de retratação, Forever pediu desculpas e reconheceu que os tweets que fez em 2016, há oito anos, foram extremamente problemáticos e desrespeitosos. Confira um trecho. Bom, para você que não está sabendo de nada do meu cancelamento, eu estou sendo cancelado por tweets que eu fiz em 2016, oito anos atrás, quando eu tinha 20 anos. E para que vocês entendam o porquê de eu estar sendo cancelado, eu dessa vez decidi ler com vocês alguns dos tweets que eu fiz naquela época. Para que vocês saibam exatamente os erros que eu cometi. Vale lembrar que lendo esses tweets pode dar gatilha em algumas pessoas. Isso é muito sério. Vocês estão avisados. Cala a boca. Cresce mais 10 anos e daí me beija. 10 anos porque eu não curto. Estu e nem pedô. Deixa de ser pedô quando os dois querem. Que? Vem cá então, garota. Chá, 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 chá. Não. Isso é errado. Tenho idade para ser avô de vocês. Como você diz, cala a boca e me beija. Opa, somos todos do Rio de Janeiro. Se combinar direitinho, dá vocês duas na cama e eu na cadeia, hein? Top. Ká, 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 ká. Youtuber é preso por pedofilia. Com homenagem entre escritas. Que horror. Bom, como vocês puderam ver nos tweets que eu li. Eu brincava e ironizava um tópico muito sério. Que é a pedô. E por isso, eu quero muito me retratar. Quero explicar que eu com 20 anos, eu não entendia a gravidade daquelas brincadeiras. Quão importante era aquele assunto. Eu pensava que, como eu não era. Não existia problema em fazer piadas e zoar com aquele assunto. Hoje, 8 anos mais velho, eu entendo o quanto isso é problemático. A sociedade evoluiu muito e eu evoluí junto com ela. Eu consigo entender por que esse tipo de piada não deve estar na internet. Eu consigo entender que pessoas sofreram isso de verdade e que dá gatilho nelas. Eu consigo entender que banalizar um assunto sério como esse é não tratar com respeito as vítimas que sofreram isso. E por isso, eu queria pedir desculpa. Eu errei. Eu realmente errei. Eu era muito jovem. Muito robo. Muito idiota. Muito imaturo. E eu não tive a responsabilidade de tratar com respeito um assunto tão sério assim. Ele também explicou que era amigo da menina dos tweets. Mas garantiu que nunca aconteceu nada além de amizade entre os dois. Um dos tópicos que eu não abordei até agora e as pessoas estavam usando muito contra mim é de que eu com certeza fiz alguma coisa. Porque existiam fotos minhas com a menina dos tweets. E eu quero explicar pra vocês que eu não abordei esse assunto até agora porque eu queria evitar ao máximo qualquer tipo de exposição a essa menina. Não foi ela que começou toda essa trend de cancelamento comigo. As pessoas ressuscitaram esses tweets antigos que envolviam o nome dela e até agora ela não quis se pronunciar. A única coisa que ela disse é que ela tá indo no psicólogo porque tudo isso fez muito mal a ela. E é exatamente por isso que qualquer coisa mencionando ela nesse meu vídeo vai tá porrado. Eu quero evitar ao máximo mais qualquer tipo de exposição mostrando somente estritamente o necessário pra poder me defender. O motivo de eu ter fotos com aquela menina é muito simples. Ela era minha amiga. Diferente de todos os tweets que eu conversei com ela em público brincando e ironizando um assunto muito sério as minhas conversas privadas com ela eram conversas respeitosas. Eu sei o quanto todo esse assunto é muito sério mas naquela época eu não entendia isso e todos os tweets problemáticos que eu fiz foram de verdade apenas brincadeiras. muito de mau gosto de um moleque que não entendia nada da vida. Por conta de todos os meus tweets problemáticos e o fato de existir foto minha junto com ela as pessoas estavam me acusando de que algo com teor sexual aconteceu enquanto ela era menor de idade. E isso é uma mentira. Isso nunca aconteceu. No final ele falou sobre a sua expulsão da série QS&P o primeiro servidor de Minecraft multijogador e multilingue no modo sobrevivência. Forever disse ter entendido a decisão do Quackt o criador do servidor e afirmou que é muito grato a ele porque esse projeto mudou a sua vida. E agora sobre a minha expulsão do QS&P eu entendo totalmente o porquê do Quackt e a equipe terem decidido dessa forma e eu queria ressaltar aqui que o Quackt sempre foi um anjo pra mim. Ele sempre me tratou com muito carinho e muito respeito. O projeto do QS&P mudou a minha vida. Meu 2023 foi incrível muito graças a esse projeto. Eu sou muito grato ao Quackt. Ele me deu a oportunidade de conhecer criadores muito incríveis muito talentosos que eu admiro muito até hoje. Abriu portas pro viajar e conhecer inscritos do mundo inteiro. E todos esses momentos eu vou guardar pra sempre no fundo do meu coração. Isso é tudo, pessoal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima.